E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Giovanni do canal XPG e esse é mais um vídeo rápido de animação. Para animar eu usei o programa Macromédia Flash 8. Com a ferramenta pincel. Antes de tudo eu gostaria de propor uma meta a vocês, galerinha que assistiu meu canal. E a meta é a seguinte. Se esse vídeo atingir 600 likes, eu irei disponibilizar na descrição o arquivo .fla para vocês abrirem no flash de vocês e ver como foi feito essa animação. E então vamos bater recorde de like, para que eu possa disponibilizar o arquivo mais rápido. Obrigado e fiquem com o vídeo. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri